A tribo lá do coração, em Cristo alívio encontrarás Consolo, paz e seu perdão, sim dele tu receberás Oh vem, sem demora ao Salvador, por que vacilar e ter temor? Oh vem, vem já, descanso te dará Se para vir ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer Oh vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder Oh vem, sem demora ao Salvador, por que vacilar e ter temor? Oh vem, vem já, descanso te dará Oh vem, sem demora vem, pois ele almeja te valer E sempre quer buscar teu bem, confia nele em teu viver Oh vem, sem demora ao Salvador, por que vacilar e ter temor? Oh vem, vem já, descanso te dará Oh vem, vem já, descanso te dará Oh vem, vem já, descanso te dará Oh vem, vem já, descanso te dará